O repórter da Rede Globo veio aqui querendo fazer uma matéria sobre o Mídia Tática. Curioso, curioso para saber o que significam todas as instalações que estão aqui. Que é uma exposição que fala sobre a mídia, a gente sabe, mas eu acho que cada um que entra tem uma maneira de enxergar cada instalação. O Mídia Tática ainda não estava aberto. O Mídia Tática abriu uma hora, ele chegou às nove querendo que tudo estivesse funcionando e quis interferir, quis ligar as obras pessoalmente, quis que tudo estivesse acontecendo. Esse bombardeio diário que é a mídia em cima da gente. E eu disse que não, que não era possível. Mas ele insistiu. Eu acho que pegar uma imagem do trabalho em processo e falar que eu ia falar com uma pessoa que estava montando, e falar que está em processo, não vai denegrir o trabalho. Não, não está pronto ainda, não é possível. E eu vou embora, porque a Tatiana não vai falar assim com ela, eu também não sei quem ela é, eu estou aqui, o Danilo vai ser comunicado, não está bom, entendeu? Ah, mas não dá, quem é você? Adriana, é você? Tatiana, é prazer, entendeu? É desagradável. Ele falou, não, a gente precisa de coisas acontecendo e entrou na sala da Revolução, não será televisionada, que é uma sala lá embaixo, que a gente tem com cartazes de personalidades cortadas. Enfim, o que ele queria fazer é, ele queria mover todos os cartazes pra filmar. Ele não queria que o Gugu estivesse na porta da Revolução. Ele queria virar o Gugu ao contrário, pra não filmar. Queria cortar todas as marcas e só pegar o sorriso das personalidades que estavam ali expostas, returpando totalmente o sentido da exposição. Se tudo é bom, se todo mundo sorri, se todo produto é o melhor, qual é a verdade verdadeira, né? Então é bom a gente raciocinar de vez em quando pra perceber que, como diz aquele velho ditado, as aparências enganam, né? De repente nem tudo é como está sendo mostrado. Foi na sala do formigueiro, que era uma das poucas salas que já estavam quase prontas. Ele quis mudar, ligou a televisão, começou a realmente interferir na obra e deturpar o sentido. Eu falei, olha, ele perguntou o que significa esse formigueiro. Eu falei, olha, está uma explicação na parede do grupo, não tem ninguém do grupo aqui pra falar mais propriamente sobre essa obra, mas está aqui uma explicação. Ele me falou, não, não, ninguém lê isso, eu nem não entendi. O que eu gostei foram dessas formigas, por favor, dá um close aqui e começou a filmar as formigas. Aí são elas, trabalhando com organização e dos gás que tem um marido no ar silêncio. O visitante do festival vai usar essa micro câmera para ter a linha do vídeo com uma espécie de Big Brother no micro-universo inteiro dentro das formigas. Fez uma comparação ridícula com o formigueiro, com o Big Brother, que eu achei totalmente... ele não entendeu. Ele não entendeu, não queria entender, não tinha tempo para entender e começou a se comportar muito... grosso. Foi realmente grosso comigo. Eu faço parte da organização desse evento, eu respeito a imprensa. Vocês estão, pelo amor de Deus, mas eu não venho sendo grosso, não venho querendo deturpar o sentido ou o valor de uma obra. Isso não é uma coisa muito importante, assim, para as pessoas que estão consumindo a mídia. O que é análise, jornais de rua, jornais de rua, porque as pessoas não pagam nada, são distribuídas... Não pagam nada, elas pagam, elas são vendidas por moradores de rua, são feitas por moradores de rua. Não, não vendidas por moradores de rua. Eu tenho que ser dois reais, muito tempo que eu vou acabar com a moradora, eu tenho que ser um projeto de inclusão. Eu tenho que ser um projeto de inclusão, eu tenho que ser cadastrado. Eu fui, mais ou menos, me irritando um pouco com essa interferência insistente dele. Assim como você, eu acho que ele tem um projeto de coisa que não fez, eu vou fazer uma coisa que eu tenho que fazer. Dá um tempo, dá um tempo, porque eu vou passar com ele e vou chegar na hora dele, tá bom? Você tem que se acalmar, ficar mais calmado, não atrapalhar. Se não quer ajudar, não atrapalha, tá bom? Eu tenho 20 minutos para mandar esse papel lá. Você quer que isso aqui apareça na televisão, que as pessoas veem e virar? Não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça, não faça. Não faça, não faça, não faça, não faça. Será que os outros, os outros devem ser na democracia, são mais, entrevistas, em mídia, em propaganda, será que os outros pensam como você? Você deve melhor conseguir fazer. Se você não quer a matéria, você não quer a matéria, vai embora. Você está enchendo os seus sapos de arminho. Não, 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 não sou do bairro da puta que te pariu. Não, é da puta que te pariu. É isso. É isso. Eu quero fazer uma reportagem, eu quero ficar aqui no peixe. Eu estou fora, eu estou ficando olhando o meu lado. Vendo o meu lado, o meu lado está começando a virar. Eu estou crescendo a perder paciência, não fora. Eu não tenho nada em fazer matéria aqui, cara, nada. Eu não leio nada. É um milho trabalho. Se essa penteira não colar enchei meu saco, eu vou embora e não faço mais ameaçado. Tenha calma. Tenha calma. Que saco, cara. Mania de artista, você tem? Porra, é a mulher que ela quer. Tô com saco cheio. Eu não consigo trabalhar nesse dia. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Eu vou garantir que você faça... Não dá, não dá. Pode ser que você faça. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Não dá, não dá. Puta-se, você, cara. Puta-se, não. Tá falando de um, porra. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é uma coisa que as pessoas comuns que não entendem desse ramo têm condição de dar palpite.